Então galera, é o seguinte, eu vou fazer mais um vídeo para vocês, porque eu quero mostrar para vocês o que está acontecendo aqui Eu fiz uma, por indução, essa transferência dessa borá, olha o que está acontecendo Como vocês podem ver, o dia seguinte aqui elas fechou os potes de mel E elas estão fazendo uma limpeza desse pó de serra aqui galera Então eu quero mostrar um vídeo aí para vocês, está consertando esse problema aí Eu vi que elas estão fazendo a limpeza e jogando para fora da caixa Olha para vocês verem, elas retiraram uma boa parte já essa manhã E aí eu vim aqui para consertar esse erro aí que está havendo aí dentro dessa colônia, dessa borá aqui Ela está arrancando todo esse pó de serra galera, ela está tirando para fora da caixa aí Fazendo essa limpeza, que esse pó de serra a gente colocou aí para elas não estarem descendo lá Para baixo e subindo, mas ela está retirando esse pó de serra Eu comentei com os amigos aí, eu falei que ia acontecer isso aqui que ia acontecer, que está acontecendo Eu comentei com um amigo meu, mas elas não retiram o pó de serra, elas vão tirar o pó de serra, elas vão fazer a limpeza E realmente é o que está acontecendo, elas estão fazendo a limpeza, tudo dessa volta aqui Olha o tanto que já abaixou galera, não pode estar acontecendo Eu vou só soprar essas abelhinhas aqui João, para retirar elas daqui Para mostrar para vocês aí que eu recortei isso aqui, que eu vou encaixar aqui Eu vou encaixar aqui para que? Para elas não terem acesso nesse pó de serra aqui mais não Vou colocar aqui Olha que serviço certo Que eu sabia que ia acontecer E dito e feito E foi o que aconteceu mesmo E elas estão aí, estão retirando e tudo Que coisa não, ela é danada Eu sabia que ela ia fazer esse serviço aqui, até comentei com um amigo lá Mas elas vão arrancar o pó de serra Não, a turma faz assim, faz assim, mas tem que fazer do certo Olha aí Então eu vou colocar isso aqui Vou estar vedando aqui para elas não estarem vindo aqui nessas laterais do pó de serra aqui Para elas não estarem tendo acesso para estar continuando arrancando todo esse pó de serra que a gente colocou para elas É isso aí João Agora galera, a gente vai estar colocando uma serinha ali no cantinho Para elas não estarem conseguindo descer Isso, aqui elas estavam vedando já aqui Por causa do pó de serra galera Deixa eu cortar aqui João Cortar aqui Está muito, muita, muita lona aqui Vou cortar aqui galera Então aqui é um conserto, né Fazendo uma reparação aqui Boa para elas, ó Enfiar aqui Ajeito aqui atrás Elas estavam vedando ali já Você vê que coisa, né? E esse que foi Há um dia isso daí Ela já estava fazendo todo esse processo, né pai? Isso, então temos que fazer esse conserto A cabelinha daqui de trás aqui Tem que estar deixando essa caixinha dela aí em ordem, bonitinha Porque essa abelha é difícil, então As chances aí são poucas de tela Então não pode perder, né pai? Fazer tudo certo Fazer tudo certo Criei agora que aqui elas vão vedar, ó Elas vão vedar Porque ali o espaço era muito grande Não tinha como elas fazerem a vedação, né? Agora elas vão ter aí Ter o vedamento certo aí delas aí, tá? Aqui, ó Elas já estão até começando a fechar os potes de mel Que calor, Jesus amado, galera Então, fazer o correto aí Mostrando pra vocês Quando vocês forem fazer a indução aí Já façam esse procedimento que eu estou fazendo aqui, ó Eu estou consertando aí um erro aí Que não pode estar deixando acontecer, né? E aqui nós faz ao vivo mesmo, né, João? Nós mostra mesmo Não tem negócio de esconder não, galera Tem que mostrar Se deu errado, se deu certo Temos que fazer o manejo certo Temos que estar fazendo o manejamento certo das abelhas aí Pra um ajudar o outro aí A gente um ajuda o outro, né? Pra dar certo aí os maneiros A gente ensina e também aprende, né, pai? Com certeza A gente vai aprendendo com os erros E um ensina o outro Isso é muito importante Ó Fiz um vedamentinho bacana aí Agora, creio que agora Elas não vão mais Fazer a limpeza do pó de serra aí Que eu vedei, ó Eu dei uma vedadinha legal Deixa eu pegar mais uma cera aqui, João Ó, a cera está em todos os cantos aqui Colocamos esse plástico aqui Essa loninha Agora só tem como ela subir pra cima Não tem mais como ela descer, hein, pai? É, agora Vai estar certinho pra elas aí Ficou chique, bacanizado, né, João? Pra bloquear ali Esse pó de serra Mas não Elas estavam limpando Jogando pra fora aí Então não pode estar ocorrendo Esse procedimento aí E como é uma edição de galão Elas não podem estar descendo pra baixo, né, pai? Isso aí, João Vamos colocar elas lá Olha aí, galera Beleza, ó Vocês podem ver Ela se fechou aqui já, ó Que era o mel Os mel, os potes de mel Elas fecham Pólen, elas já fecharam Por causa dos florídeos aí Ó Aqui, ó Serinha delas Que elas já estavam bloqueando aqui, ó Fazendo o vendamento aí, João Beleza, João? Deixa eu fechar e pôr ela lá agora, filhão Deixa eu consertar aí, João Esse probleminha aí De fazer essa limpeza aí Eu vejo muita gente fazendo aí Essas indução aí Que igual eu A gente tem que Ver bastante Pra aprender, galera O certo Eu vejo muita gente fazendo Mas ninguém explica isso daqui Ninguém fala sobre isso daí Eu vejo muita indução aí De galão aí Igual o que eu fiz aqui E essa pó de serra aí em cima aí Aí o que acontece Essas abelhas fazem a limpeza Elas fazem a limpeza Daquele pó de serra Mas ninguém volta no vídeo lá Pra tá consertando Pra ajudar você aí Que tá fazendo Pra ajudar você aí Que tá fazendo essa indução Pela primeira vez Quando você for fazer Você já fazia de uma vez Você já deixa preparadinho De uma vez Essa loninha Pra você tá vedando aí As laterais Então, galera Eu coloquei aqui a caixa agora Eu tô mostrando pra vocês Quero mostrar pra vocês Elas saindo Com o pó de serra Descartando o pó de serra Fazendo a limpeza Do pó de serra Olha aí Olha como vocês podem ver É que eu já acabei De fazer o manejo lá Que eu fechei lá Vedei E elas continuam ainda Porém, elas estão ainda Fazendo a limpeza Que tem bastante pó de serra Pra dentro lá Então, fica um serviço Meio ruim Feio, né? Eu não gosto dessas coisinhas Que fica esse serviço feio Pó de serra Pra cima dos mel Aí, não Então, agora Elas vão ajeitar certinho Vão terminar a limpeza, né? Que fica O bastante pó de serra Pra trás aí Olha pra vocês verem Eu quero mostrar pra vocês Elas saindo Com o pó de serra Na curvícula dela Aí, olha aí Olha aí Fazendo a limpeza E já aí Creio que amanhã Elas já vão estar estruturando Fechando Vedando Agora lá em cima A parte que eu Coloquei a lona lá Beleza? Pra mostrar pra vocês Pra ajudar vocês aí A fazer o correto aí Olha que bacana Essa abelhinha aí Muito trabalhadeira Forte Chame bonito Forte Populoso Bem bonito, hein? Essa boráquia Beleza, galera? Eu espero que você tenha gostado Deixa o seu like aí embaixo Que é muito importante Para a gente Você vai estar ajudando muito Nosso Se não é inscrito Se inscreve aí No canal Ativa o sininho aí E acompanhe todos Os nossos vídeos aí Que são bem interessantes E bem legais Para estar ajudando você É isso aí, galera E vamos estar mostrando aí O acompanhamento aí Vamos estar mostrando O acompanhamento aí Dessa borá aí Para vocês Verem Como é que está Saindo aí Essa transferência aí Decorrer com o tempo Beleza? Espero que tenham gostado Ficam todos com Deus Eu estou suando, João? Estou com o cabelo Tudo lascado Suando Espero que todos Tenham gostado Ficam todos com Deus E até o próximo vídeo Valeu Tchau Tchau Tchau